Olá, sejam bem-vindos ao canal Devoção Católica. Hoje trazemos mensagens de fé para ajudar você a se conectar com o Divino. Hoje vamos falar sobre uma oração especial para São Bento, o santo muito poderoso na proteção contra o mal. São Bento foi um homem que viveu há muito tempo atrás e que ensinou muitas coisas importantes sobre a vida cristã. Ele é um exemplo de humildade, simplicidade e confiança em Deus. Se você está enfrentando dificuldades ou precisa de proteção do Nosso Senhor, essa oração vai lhe ajudar. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no vídeo para não perder nenhuma de nossas mensagens inspiradoras. Temos vídeos novos todos os dias para te aproximar cada vez mais do nosso Deus. É muito importante para nós, pois nos motiva a continuar levando a Palavra de Deus para mais pessoas. Vamos juntos nessa jornada de fé e agora oremos para o poderoso São Bento. O glorioso São Bento, Pai e protetor dos fiéis, ouça-me nesta hora e clamo pela Tua ajuda divina para afastar da minha vida os inimigos que me rodeiam. São Bento, peço que afaste e mande para longe todos os meus inimigos de uma vez por todas e para sempre, em nome do sagrado sangue de Jesus, que tem poder e não permitirá que o mal prevaleça. Que a força e a coragem necessárias para resistir aos ataques dos inimigos que buscam tirar minha paz a todo momento, com as suas artimanhas e enganações. Que a Tua luz brilhe em meu coração e me guie pelos caminhos da verdade e da justiça, para que eu possa viver em paz e harmonia com todos. São Bento, que a Tua proteção divina me envolva e me mantenha salvo de toda a maldade, da inveja dos meus inimigos. Que Tu me concedas a paz e a tranquilidade que tanto busco, para que assim eu possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem insegurança. Ó São Bento, Tu que enfrentaste o mal com bravura e confiança em Deus, ensina-me a seguir o Teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com fé e determinação. Que Tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer as tentações do mal. Que a Tua proteção me livre de todas as doenças e males, e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria. Que a Tua bênção me acompanhe em todos os momentos, para que eu possa sentir a Tua presença em minha vida e ser protegido e amparado por Tua poderosa intercessão. Me ajude a mandar embora de uma vez por todas todos os inimigos que me atormentam e me perturbam, e que me dê força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho. São Bento, que a Tua presença me console e me dê esperança de um futuro melhor, livre de todas as angústias e preocupações. São Bento, que a Tua presença me console e me dê esperança de um futuro melhor, livre de todas as angústias e preocupações que me afligem. Peço que protejas também aqueles que amo, afastando deles todo o mal e concedendo-lhes paz e felicidade. Intercede por mim junto a Deus, para que Ele me conceda a graça de viver uma vida plena e abundante, repleta de amor, prosperidade e saúde. Fortalece minha fé para que eu possa confiar em Deus em todos os momentos, sabendo que Ele está sempre ao meu lado, guiando-me e protegendo-me. Ó São Bento, Tu que és um exemplo de santidade e devoção, rogo que me ajudes a superar minhas fraquezas e tentações. Concede-me a sabedoria e discernimento para fazer as escolhas certas e seguir o caminho da virtude. Que eu possa viver em paz e harmonia com meus irmãos, cultivando o amor, a compaixão e o perdão em meu coração. São Bento, Tu que foste um exemplo de disciplina e perseverança. Peço que me ajudes a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Fortalece-me diante das dificuldades, para que eu não desanime nem me entregue ao desespero. Dá-me a graça de seguir os ensinamentos de Cristo e viver uma vida de retidão e virtude. Ajuda-me a renunciar ao mal e a buscar sempre a verdade e a justiça. Intercede por mim diante de Deus, para que eu possa alcançar a salvação e desfrutar da paz eterna no reino dos céus. São Bento, protetor contra as ciladas do inimigo, livra-me de todo o mal, afasta de minhas tentações e os vícios que me afastam do caminho de Deus. Ajuda-me a resistir ao pecado e a cultivar a santidade em todas as áreas da minha vida. Que a tua poderosa intercessão alcance as graças que tanto necessito, mencione aqui suas intenções pessoais. Confio em tua bondade e na misericórdia de Deus, sabendo que ele ouve as nossas preces e atende aos pedidos feitos com fé sincera. Ó glorioso São Bento, rogo que me acompanhes em minha jornada terrena, guiando-me nos momentos de dúvida e iluminando o meu caminho. Que eu possa seguir teu exemplo de humildade, obediência e amor a Deus, sendo um verdadeiro discípulo de Cristo em todas as circunstâncias da minha vida. Amém. Que essa oração a São Bento continue a trazer-lhe conforto, fortaleza e proteção espiritual. Que São Bento, com sua intercessão, lhe conceda as graças que busca e o auxilie em sua caminhada de fé.